A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL de te ouvir Gosto de ti Pula-kul Três meses De me estei Nie caio de P-p-p-p-kul Vais caindo mas Nunca te espantas De ti é claro Era-se orgulho Porque tu sempre Te levantas Como hoje não se ve Quem é forte Não se gabe Não se gabe Quem é cego Sonhos não veda Maria só Deus é quem sabe Qual é noção Quem é cego De me agreda Não me interessa Quando a gente impeça Não me interessa Gente cair O que realmente interessa É levantar-se com a seguir Por essa Resposta Espero Tão linda Disseste aqui Maria Eu só não quero É caído Perdi Perdi Se caíces A ti engana És a praga Eu não te roubo Eu estendi-a-te logo a mão E tudo vai dar Bastão E tudo vai dar Mas se eu quero ir De repente Ficares tem Tido no chão Não tens função Suficiente Para levantar Resumo João A minha força Não tem medida Mas eu não perdi Tia o carinho E caí a logo de seguida Para tu não cair Se ao meu lado Vieres cair Oh Maria Tem cuidado Fusavas a dormir Mas eu ficava cuidado Eu ficava lá Logo então Ficava lá não Tinha cuidado Porque eu prefiro Estar no chão E tipo lá em pé O ventado Maria Avança 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 Vieres cair Eu te lado Eu Não és o tenso Vieres cair Por Numa criança Que estivesse a dor, foi livre e beijo Tu como criança e lhe sobrensai De ser criança, tinha esperança E tu por ti eras o pai que embalava a criança Feliz do pai e de mamãe Que seja daqui ou da terceira Que duro que a vida tem Uma filha desta maneira E feliz do filho que eu quero Feliz do filho com coração E feliz do filho que eu quero Embalado um peito no joão Se fosses minha filha Até os dias Passavam como um compasso Se que tu adormecias Ouçam das canticas que é vasto Feliz do filho que eu sei lá bem Feliz do filho que não erra Feliz do filho que tens de ver Meus filhos que tu tens de ver Maria, ele já se foi embora Maria, ele já se foi embora Tanto filho para lá vai Estão a mim, me espera agora Que um dia vai o pai Ele te ouve com sentimento Está ansioso Está ansioso e sorridente Sozinho esperando o momento De te abraçar novamente Maria, escuta este João Apenas um bocadinho Não batas no coração Que já está tão beminho Desculpa se eu fui atrevida Se eu não fui pé Na estrada certa Se calhar toquei numa ferida Que ainda está para a perda Maria, per conta descansada Na testa não tem sentido Porque tu não és culpada De um filho meu ter morrido Minha culpa não foi Minha amigos tis A culpa não foi Tua em profundo Quem assim quis Pois só vês Ele é que destina o mundo Porque há Deus Porque há Deus Quem nos destina Quem nos destina Leve-me, filho O que abomia O mundo da terceira E uma menina Para me fazer companhia Apenas Deus É que se atreve Escrever passo a passo Com medida E ele sozinho É que escreve O livro da nossa vida Contigo Contigo Ninguém Cometa Traiços Em São Miguel Deus não precisa De caneta Para escrever Em papel Em papel O pensar De Deus Que se leve O pensar Onde 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 Que escreves E nos Confortas O problema O problema é quando ele escreve, direito ou cor, lê as dorsas. Eu vou-te dar mais conforto, mais afeto, mais carinho. O sebo de vinho é torto, e de naça é um bom vinho. Sempre que estiver, pera, tem perigo. Sempre que mais tu tiveres, vais ter sempre o meu ombro amigo, para chorar se quiseres. Não precisa, de longe nem farra, daqui em diante, tu vais ter. É o meu anjo da guarda. Por mim já te vê essa fada. Anjo que não é um batista. Posso ser o teu anjo da guarda, e tu, meu sonjo, o albatista. Eu sou de te ouvir cantar. Digo-te a ti, digo àquele, Quis-me a minha caso no altar, para te sentares em cima dele. Nesse altar, eu me vou sentar. Nesse altar, eu me vou sentar. Se assim quiser, eres com razão. Eu para ti também fiz um altar, mas foi dentro do meu coração. Eu me vou sentar. Lindo das quadras, que tu trazes. Todos gostam de, te ouvir cantar. E as cândigas que fazes, são as rosas para o altar. As tuas quadras, os teus murmúrios. As tuas quadras, os teus murmúrios. Também enfeitado, me deixam quente. São como rosas e antulhos, que enfeitam toda a gente. Eu já fui um cravo contente, que enfeitou festas e budas. Mas agora, infelizmente, já cairão as folhas todas. Te quer ir ao folhas, estás infeliz. Mas tu mantens-te sempre astuto. E tens uma boa raiz, que ainda vai dar muito fruto. O estudo que disseste aqui, é prova de quem conhece. Mas com a seca, já vai, nem sequer grava o creche. Sim, eu sei que houve você, quem outro olha. Água não tem-se tudo abundante. Mas João Luís anda agora, até choveu água bastante. Levo o bravo para junto da roseira. Tenho sempre que fazer isso frias. Mas se o leváres para a caseira, tens que regar todos os dias. Não preciso levar-te à caseira. Tu não precisas ir lá então. Pois sei que de qualquer maneira, Seja sempre no coração. Maria, partindo agora, Maria, partindo agora, está perto, vindo será. Digo ao Senhor, ao Senhora, que nos deram, a vida de Deus. Maria, partindo agora, Atenção, que a partir de que há demora, dentro do meu coração. Eu peço que a vida de nada mude. Há sempre aquilo que o povo quer. E peço que Deus nos acude. Acude de um jeito qualquer, E que a Senhora, da saúde, da saúde, da saúde, da saúde, da saúde, a mulher. A Virgem, juntar-nos Cristo, Porque é a nossa mão concebida, A Maria e o João Luís, Que já tem a pé de franzida. Peço a ela que sejas feliz, até a honra, Escolta a vida. E eu peço à visão, da realização, que connosco não seja cruel, Que ponha-se o prepão na mesa, A aquele que não tenha infiel, Que dê sempre graça e beleza, Ao povo de São Miguel. E ela aliviou as nossas dores, E ela largue quem nos aperta, Que não ouça certes remores, Que a nossa mente desperta, Que um dia se trouxe em fures, Ela tem a porta aberta. Peço que ela, Faça seus planos, Faça seus planos, Ano a ano. Peço que ela, Cure os danos, Daquele que tem, Pensar profano, E que a mim me dê, Muitos anos, Para casar com o Luís e o Mariano. Em meus anos, A pedi a fé, Para andares entre os cantadores, Peço palmas a quem está de pé, As senhoras e senhores, Para lá, Cada que é, A princesa dos Açores. Ele é o rei, Da cantoria, Adivou-o, Mais ao cortes, E adeus, Ó povo de valentia, Eu digo adeus a vozes, E adeus, E adeus, Ó maior, Freguesia, Do território, Português.